A Autoridade da Concorrência condenou a CP Carga a uma multa de 100 mil euros. Em causa estão informações falsas no âmbito de um processo por alegado abuso de posição dominante no transporte ferroviário de mercadorias. O processo tinha sido aberto em 2014. A decisão da Autoridade da Concorrência é passível de recurso para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. Em 2015, esta é a segunda vez que a Autoridade da Concorrência aplica uma multa por prestação de informações falsas ou incompletas.